Não play tune! Desce a cerveja, uísque na mesa pras mina dançar, pras mina embrassar São socadão, botadão, botadão, socadão, 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 soca da mão Uma novinha, soçocadão, botadão, 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 botadão Tome neguinha, só socadão, botadão, botadão, socadão, socadão, socadão na novinha Só botadão, só socadão, vem no swing do mano Só socadão, só socadão, 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 socadão na novinha Tome neguinha, tome neguinha, só socadão, socadão Sou do swing do mano Vem com nós que é sempre escura E aí Todd meu parceiro, é mais uma nossa, é a máquina de fazer sucesso Vem com nós que é sem massagem, vem com nós que é sem gracinha Pega as meninas bravas pra fazer uma festinha Vem com nós que é sem massagem, vem com nós que é sem gracinha Pega as meninas bravas pra fazer uma festinha Desce cerveja ou whisky na mesa, pras mina dançar, pras mina embrassar Desce cerveja ou whisky na mesa, pras mina dançar, pras mina embrassar Sou socadão, 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 socadão na novinha Só botadão, socadão, 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 tome neguinha Sou botadão, socadão, 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 socadão na novinha Sou botadão, sou socadão, sou socadão, sou socadão, sou suíca Sou socadão, 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 socadão na novinha Só botadão, socadão, socadão, socadão Tome, tome neguinha, tome neguinha Só socadão, tome neguinha, tome neguinha Só socadão, solta o swing do mano Esse é o swing sem frescura, mano preto É o swing sem massagem Dic, 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 dic Abre da cadáver da cena Alô, Jeff, o Bábio, parceiro Tamo junto e misturado Bota o colete, rapaz Vai bomba Solta o swing do mano Que onda é essa aí de tom, tom, tom? É mais um sucesso do mano Esse solinho vai ficar na sua cabeça Arrastei ela pro quarto, comei sua cachorrada Chamei ela pro canto, ela já tava pelada Ela camoa em mim porque eu sou foda na cama Sequência de match, match Sequência de toma, 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 toma Mete, 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 mete Olha o swing olha o balanço Toma! 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 Mete! 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 Lá no memel vai ser bem assim ó Ela gosta de costa! Ela gosta de 4a! Ela gosta de lata! Ela gosta de frente! ela gosta de 4a! Gosta de lata! Ela gosta de frente! Mete! 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 Imagina! Eeeh meu batera! Toma, 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 toma Mete, mete, não vai ficar um reparo aí não, meu irmão, bora Toma, 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 toma Toma o swing Mete, 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 mete Solta o swing do mano Toma, 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 toma Mete, 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 mete Mete o tom, tom, tom Solta o swing do mano Abra da cadabra É o banho Arrastei ela pro quarto, começou a cachorrada Chamei ela pro canto, ela já tava pelada Ela gamou em mim porque eu sou foda na cama Sequência de mete, mete, sequência de toma Toma, 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 toma Mete, 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 mete Toma, 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 toma Mete, 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 mete Mete o swing do mano Toma, 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 toma Mete, 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 mete Toma, 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 toma Mete, mete, mete Só quero ver as gatinhas fazendo assim agora Ela gosta de costa, gosta de quadro Gosta de lado, ela gosta de frente Ela gosta de costa, gosta de quadro Gosta de lado e isso, vai Ela gosta de costa, gosta de quadro Gosta de lata, ela gosta de frente Tá todo mundo fazendo, hein cachorro? Toma, 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 toma Mete, 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 mete Eita, bom! Toma, 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 toma Mete, 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 mete Mete o swing do meu negócio Toma, 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 toma Mete, mete, mete Toma, 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 toma Mete, mete, mete Bota o culete e lá vem bomba Só leão pra ficar na sua cabeça Atriba, produções 779-9104-6269 Dá o play, tio Dá o play, tio Ela não é a Chapeuzinho Mas tem medo de lobo mau Grau, 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 grau Corre novinha, lá vem lobo mau Grau, 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 grau Corre novinha, lá vem lobo mau Grau, 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 grau Corre, que corre, que corre Grau, 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 grau Corre novinha, ela não é a Chapeuzinho Mas tem medo de lobo mau Grau, 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 grau Corre novinha, lá vem lobo mau Grau, 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 grau Corre novinha, lá vem lobo mau Grau, grau, grau Dependendo da novinha, venha pra cima Esse lobo é perigoso Esse lobo é do mal Corre novinha, cuidado com o lobo Ele quer te dar um grau Esse lobo é perigoso Esse lobo é do mal Corre novinha, cuidado com o lobo Ele quer te dar um grau Grau, 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 grau Corre novinha, lá vem lobo mau Grau, grau, grau Solte o swing do mano Grau, 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 grau Corre novinha, lá vem lobo mau Grau, 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 grau Dependendo da novinha, vai pra cima Grau, 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 grau Corre novinha, lá vem lobo mau Grau, grau, grau Solte o swing do mano Crau, 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 crau Corre novinha, lá vem o Lobo Mau Crau, crau, crau T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Maurício gosta, meu parceiro Eu tô achando que essa novinha vai pra cima do Lobo Mau Esse louco é perigoso, esse louco é do mal Corre novinha, cuidado com o louco, ele quer te dar um grau Esse louco é perigoso, esse louco é do mal Corre novinha, cuidado com o louco, ele quer te dar um grau Grau, 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 só no swing Corre novinha, lá vem lobo mau Ela não é a Chapeuzinho, mas tem medo de lobo mau Grau, 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 tá novinha Vai, grau, 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 corre novinha, lá vem lobo mau Grau, 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 solta o swing do Manu É a Trimbo Produções 7, 7, 9, 9, 10, 4, B2, B9 Corre novinha, corre novinha, corre novinha, corre no bom mau Corre no bom mau Grau, grau, grau Solta o solinho Me chama de amor, me impede pra ficar Debaixo do edredom, eu já sei no que vai dar Prepara a perereca, prepara o swing do Manu Prepara o paredão, que lá vai Taca, 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 vem com a perereca Taca, 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 solta o swing do Manu Vem com a perereca, taca, 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 vem com a perereca Solta o swing do Manu Me chama de amor, me pede pra ficar Debaixo do edradão, eu já sei no que vai dar Me chama de amor, me pede pra ficar Debaixo do edradão, eu já sei no que vai dar Taca, 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 vem com a pede De liga, de liga Netflix, pede Taca, 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 vem com a pede Não tem negocinho de chá pra meu lado não, viu? Perereca, me chama de amor, me pede pra ficar Debaixo do edradão, eu já sei no que vai dar Prepara a perereca, prepara o swing do mano Prepara o paredão, que lá vai Taca, 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 vem com a pede Taca, 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 vem com a pede Taca, 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 vem com a pede Esse é o swing do mano, atriba pelo sonho 779, 910, 46269 Taca, 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 vem com a pede Novinha, tu mete o louco, novinha, tu deixa doido Novinha, eu tô vidrado, 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 vidrado em você Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo, vai, 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 vai descendo Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo, vai, vai, vai descendo sample swing Novinha, tu mete o louco, novinha, tu deixa doido Deixa doido Novinha eu tô vidrado, vidrado, vidrado em você Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo e nós vai vendo Vai, chama as amiguinha Chama as maluquinha Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo e nós Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo e nós vai vendo Vai descendo e nós vai vendo Tô de olho, viu sua maluquinha Só o swing do mano Aê, Luquita A minha novinha tá maluca Tá ficando parada com o swing do mano Vai descendo e nós vai vendo Novinha, tu mete o louco Novinha, tu deixa doido Novinha, eu tô vidrado Vidrado, 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 vidrado Novinha, tu mete o louco Novinha, tu deixa doido Novinha, eu tô vidrado Vidrado, vidrado, vidrado E você vai descendo e nós vai vendo Vai descendo, vai, vai, vai Desce, chão, chão Vai descendo e nós vai vendo Minha loqueta tá indo no chão Tá cheio de catuaba na cabeça Solta, 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 solta o swing do mano Adoro ver essas meninas tudo assim à vontade Quebrando, descendo, swinga, swing do mano Kennedy Solta o swing do mano É mais uma do verão, meu irmão Tamo junto, misturado, todo mundo fazendo chucu Gostoso, swing do mano Fazendo, fazendo chucu Fazendo, fazendo chucu Fazendo, fazendo chucu Rap Fazendo, fazendo chucu Fazendo, fazendo chucu Fazendo, fazendo chucu Chucu, chucu, vem Pegada miserabão A minha ideia bate Se tem novinha na cena Eu parto logo pra taque Misturando romance Osadia sem luz de grude Aqui me quer perfeita Quando a gente fica junto Fazendo, fazendo chucu Fazendo, fazendo chucu Solta, swing, solta o swing Vai, fazendo, fazendo, tchuku, fazendo, fazendo, tchuku, 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 bora aí, D Fazendo, fazendo, tchuku, fazendo, solta o swing Tchuku, 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 fazendo, fazendo, tchuku, fazendo, fazendo, tchuku, tchuku Solta o swing Solta o swing, mano Swing abracadabra, é porque tem que fazer a moral né Zimbui story, a marca que veste o peitão Tamo junto e misturado, tamo junto e misturado, tamo junto e misturado Olha o tchucu, peca da miserabão, a minha ideia bate Cê tem novinha na cena, eu parto logo pra taque Misturando romance, ousadia sem grude-grude A química é perfeita quando a gente fica junto Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo, tchucu, 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 só o swing Fazendo, fazendo, tchucu, fazendo, tchucu, bota a mãozinha pra frente e vem com o papai Fazendo, fazendo, tchucu, fazendo, fazendo, tchucu, 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 tchucu Fazendo, fazendo, tchucu, fazendo, fazendo, desse jeito que eu tava falando Todo mundo joga pra cima e vem É, menino, se liga Tchic, 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 tchic Obra cadabra É nóis na cena aqui novo, tá ligado, mano?